Olá galera, você que me acompanha no canal Repórter Carneiro e Vambaquê para você que não é inscrito se inscreve no meu canal, nesse momento estamos aqui no Cinto Bré, região de Bitiranga na chácara do nosso companheiro Nivaldo e vamos acompanhar aqui de tudo, um pouco que tem aqui e você vai acompanhar aqui um carro de boi antigo das antigas aí, ó essa aqui é das antigas aí, ó roda de ferro um girimum ali em cima isso é a paisagem do semiárido nordestino aqui na minha região do Cinto Bré, região de Bitiranga Carnaíba, Pernambuco olha só aí, ó esse carro de boi roda antiga roda de ferro e aqui essa paisagem que só encontra no semiárido nordestino bananeiras bastante bananeira cajueiro macaxeira palma pinha deu o vaquete da fazenda tem de tudo tem de tudo um pouco coqueiro arcelora e o seu nevado aqui dando um banho aqui na na Ferrari chuva, muita chuva, né senhora? muita chuva, graças a Deus vamos mostrar pra vocês ali a cachoeira no centro da fazenda o riacho ali jorrando de canto a canto vamos mostrar ali pra vocês pensando que aqui no nordeste é só miséria aqui é riqueza aqui é riqueza, menino sou nordestino e quando eu morrer for pra nascer de novo quero nascer nordestino olha só aí cachoeira cachoeira aqui no centro da fazenda no centro da fazenda aí cachoeira perto do mulugu mais de 100 anos olha só aí é só alegria o riacho descendo de cabeça a vaca aí vamos aqui na fazenda os carneiros estão por ali os carneiros estão por ali olha só que baixiu hein galera que baixiu que paisagem, né? semiado nordestino aqui na minha região tem um burrego aqui é uma das cabras estão soltas aqui no secado e ali o bordo aqui é o reprodutor a vida do semeado nordestino aí as pontas do fera as pontas do fera deu o secado deles onde eles ficam aí tem até uma cobertura remédio onde eles ficam aí ó e aí e aí e aí Vamos lá.